Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dinâmica de grupo? Mas antes eu queria pedir, se você ainda não foi inscrito no canal, que possa se inscrever agora mesmo para que você seja notificado sempre que tiver novidades aqui no canal. Toda semana eu estou compartilhando ótimas dinâmicas de grupo para contribuir com vocês e além das dinâmicas de grupo, nós temos dicas motivacionais, temos indicação de filmes para reflexão, tem música, tem vlog, então tem um conteúdo bem interessante para que você possa aproveitar bastante o canal. Então se inscreve aí e já pode curtir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante da indicação de dinâmica de grupo hoje, ok? Então já que você se inscreveu, já que você curtiu, então vamos lá para a dinâmica de grupo. Essa dinâmica de hoje, como foi falada aí na descrição do vídeo, nós vamos falar sobre trabalho em equipe. Então vai ser uma ótima oportunidade para você fortalecer a integração do seu grupo. Então se você está percebendo que o pessoal está meio desunido, então essa dinâmica vai ajudar você a aproximar as pessoas umas das outras. E para fazer essa dinâmica, para explicar para vocês, eu vou precisar mais uma vez do quadro e ainda bem que eu sou uma ótima desenhista, né? Como perfeita desenhista, eu vou desenhar para vocês a estilo Picasso, explicando a dinâmica de grupo. Então bora lá! Bem pessoal, sejam bem-vindos à dinâmica Virando o Espelho. E ela pode ser realizada em uma equipe de 6 até 50 pessoas no máximo. 50 pessoas eu até acho muito, pode fazer menos do que isso. E vai durar aproximadamente uns 10 minutos. Vamos imaginar que você tenha 20 pessoas, tá? E você vai pedir para essas pessoas ficarem em pé, se elas estiverem sentadas. E você vai pedir para que elas se formem em duplas. Cada um vai fazer sua dupla e vai ficar ali juntinho da dupla que escolheu. Então digamos que você tenha 20 pessoas, cada um com a sua dupla. E você vai pedir para essas pessoas formarem dois círculos. Vai ficar um círculo dessa forma que eu vou mostrar para vocês agora. Então é dessa forma que eles vão se distribuir. Você tem um círculo no centro com 10 pessoas e você tem um círculo por fora com as outras 10 pessoas, tá certo? Se por acaso você tiver 20 pessoas para participar, 20 não, 30 pessoas para participar, você teria 15 pessoas no círculo de dentro e 15 pessoas no círculo de fora. Se você tivesse 8 pessoas para participar, seriam 4 pessoas dentro no círculo de dentro e 4 pessoas no círculo de fora. E eles vão ficar um olhando para o outro, tá? Vai ficar um de frente para o outro. E a instrução vai ser a seguinte. Vocês vão dizer que a pessoa de dentro, ela vai começar a fazer gestos, ela pode fazer careta, se movimentar, se espreguiçar, gestos, tudo o que ela quiser fazer. E a pessoa de fora vai ter que imitá-lo. E a regra básica é que eles não podem fazer barulho nenhum. Eles não podem falar. Vai ser tudo em silêncio. E eles vão ter que ficar olhando um para o outro. Vai ter que ser uma dinâmica olho no olho. E a gente sabe que isso é uma coisa extremamente difícil para as pessoas, elas poderem se carar, olhar nos olhos. Então vai ser uma ótima oportunidade de proporcionar isso para as pessoas, elas poderem se olhar olho no olho. O círculo de dentro é que vai ficar encarregado as pessoas de fazer. E cada um faz o movimento que quiser. Pode ser uma careta, pode ser um sorriso, se espreguiçar. Ele faz um leve movimento, nada brusco demais. E a pessoa que está, a sua dupla, vai ter que imitá-lo. Então tudo que a pessoa aqui, que está representada pelo vermelho, fizer, o de preto vai ter que fazer. Mas todos devem estar em silêncio. E o que você vai fazer para ajudar? Você vai colocar uma música suave. Você deixa um som ambiente, porque aí vai deixar as pessoas no clima da dinâmica. Inicialmente você vai ver uma resistência das pessoas conseguirem ficar olhando no olho do outro. Mas você vai incentivando, você vai falar. E você fala com a voz suave. Agora se olhe nos olhos, perceba o outro. E aí você pede para que essas pessoas que aqui estão de preto, eles fiquem olhando e imitando o que o de vermelho, o que está representado pela cor vermelha, está fazendo. Passou 20 segundos, você troca, você pede para trocar de par. Então as pessoas podem, por exemplo, você der o comando, irem para a pessoa que está na direita. Os de preto é que vão se movimentar, tá? Então eles vão, digamos, para esse lado aqui. Então esse que estava aqui com essa pessoa, ele vem para cá. E ele vai fazer dupla com essa segunda pessoa aqui. E aí ele vai continuar imitando o que essa pessoa está fazendo. Passa 20 segundos, você diz, muda de dupla. Aí ele vai para o próximo, enquanto esse vai para esse, tá? E aí ele vai passar a imitar o que esse aqui está fazendo. Como são 10 pessoas, você vai esperar. Por exemplo, essa pessoa, ela vai rodar por cada pessoa aqui, vermelhinho, até chegar na dupla dele. Encerrou a dupla dele, o que é que você vai fazer? Você vai pedir para as pessoas inverterem de lugar, mais ou menos dessa forma. Então os que antes estavam no círculo de fora, vão para o círculo de dentro. Aí agora vai ser o inverso. As pessoas que antes estavam imitando, agora serão as pessoas que vão fazer os gestos para que esses outros possam imitar. Então vai fazer a mesma coisa. Você dá o comando para iniciar. Então esses vão fazer algum movimento, alguma gesticulação e os de fora vão imitá-los perfeitamente. Passou 20 segundos, aí troca de par. Aí eles vão, né? Cada um vem para cá, vai para a outra dupla. 20 segundos aproximadamente com cada pessoa e você vai observando se eles realmente estão se olhando, se realmente um está imitando o que o outro está fazendo. E sempre com a voz suave para deixar as pessoas bem... para criar realmente um clima de proximidade uns com os outros. Então terminou, pronto. Encerrou a dinâmica, você pede para as pessoas sentarem, você vai perguntar o que foi que eles acharam de mais difícil, possivelmente vai ser o fato de ele ficar se olhando nos olhos. Mas aí você fala da importância que isso tem para criar interação, para a gente se aproximar, para a gente conhecer o outro. Quando você faz uma dinâmica como essa, você está exercitando os neurônios espelhos das pessoas. O que é o neurônio espelho? É a minha capacidade de me colocar no lugar do outro, é enxergar o outro na sua essência. Então eu coloquei o exemplo aqui, se você tiver 20 pessoas, tá? Se você tiver até 20 pessoas, você vai fazer toda essa volta. Ou seja, a pessoa começou com essa aqui, ele vai passar por todas essas até chegar à sua dupla inicial, tá? Mas se tiver mais de 20 pessoas, eu não recomendo. Mais do que 20 pessoas, você só deixa passar em 10 pessoas, tá? Por exemplo, imagina se você tiver 50 pessoas, você vai esperar uma pessoa passar por 25 pessoas, vai demorar demais. Então você deixa passar só por 10, certo? Então vocês fazem isso, procurem proporcionar um momento de silêncio, de concentração, de seriedade. Incentivem as pessoas a se olharem nos olhos e perceberem o outro na sua essência. E aí vai ter muito assunto para vocês conversarem depois. É isso aí. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica e que possa contribuir bastante com o trabalho de vocês, certo? Então contribua aqui também, coloque o seu curtir aí e compartilha com seus amigos que também precisem fazer dinâmicas de grupo. Não se esqueça que é muito importante o profissionalismo na aplicação da dinâmica, que você possa refletir bem com a equipe sobre o tema, deixar as pessoas falarem e sempre destacar os pontos positivos das pessoas. E aquilo que de repente estiver de errado e que precise você fazer uma correção, que você faça de uma forma bem carinhosa, de uma forma respeitosa e não constranja ninguém dentro da sala que você está aplicando aquela dinâmica. Ok? Qualquer dúvida, deixe sua pergunta, deixe seu comentário e faça suas sugestões de outras dinâmicas que eu posso compartilhar com vocês. Um forte abraço e até semana que vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus